As belezas naturais de Itacaré são famosas em todo o Brasil e atraem turistas para a cidade baiana de 26 mil habitantes. O que o visitante não sabia é que além das praias e da Mata Atlântica, Itacaré ainda possuía um lixão a céu aberto que recebia 30 toneladas de resíduos diariamente. Finalmente, após três décadas de contaminação do meio ambiente, o lixão foi fechado nesta quinta-feira. É incompatível essa beleza toda, essa natureza toda, conviver com o lixão. Então os prefeitos tinham que realmente se empenharem e nós estávamos ali para oferecer essa ajuda. O marco legal do saneamento aprovado em 2020 estipula o encerramento de 3 mil lixões a céu aberto até o ano de 2024. O de Itacaré foi o primeiro a ser substituído por uma estação de transbordo e centro de triagem numa região de Mata Atlântica. A gente tem recursos para ajudar estados e municípios a estruturarem projetos de concessões do manejo de resíduos sólidos. O marco regulatório do saneamento veio mudar uma lógica. Antes a gente falava no problema, 135 milhões de pessoas sem água e esgoto no Brasil. E agora a gente fala em universalizar o serviço até 2033. O investimento que permitiu que Itacaré se enquadrasse na política nacional de resíduos sólidos veio do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Agência Alemã de Cooperação Internacional. Agora cabe à Prefeitura do município a inclusão socioprodutiva dos antigos catadores de lixo. Nós estamos transformando eles de associação em cooperativa. Já a Câmara aprovou ainda ontem uma ajuda de custo para eles de 700 reais para cada catador, mais uma cesta básica.